E aí nosso amigo Diogo Ponte catando batata rocha Diogo, mostra teu talento aí olha gente, aqui não é fácil ó aqui a feira sobra Diogo Ponte trabalha com tudo é cebola, é é alho, é batata, aí é bruto é ninja tem que ter experiência a mão não pode parar não rapaz, o homem é goela, viu? vou ensinar os cara como ganhar dinheiro arrasta pra cima, os cabras não ficam na intervenção arrasta pra cima que eu te ensino arrasta pra cima que eu te ensino cê mete a mão na batata e arrastando pra cima aí ó ai ai é bruto ou não presta aí depois cê arrasta pra cima assim ó é pera aí a outra eu vou desmaiar aqui tá desmaiando tá desmaiando tá desmaiando lá pra cima vamos lá vamos lá Rob vamos lá Rob mais um saco pra você quando eu catar a batata quando eu catar a batata eu vou fazer assim ó vou ensinar pra vocês eu já aposentei o Alex me aposentou ó eu catava nessa rua ó quando era muito batata quando era mais novo deixou só um lado que é pra ficar mais perto do bag, entendeu? tá desmaiando tá desmaiando tá desmaiando tá desmaiando tá desmaiando tá desmaiando aí o cara tava nessa rua deixa a poeira sair deixa a poeira sair quando a poeira sai em cima tá pensando que é fácil né é fácil só ficar abatado aí ó aí já fica perto do beca deixa deixa vamos lá mais uma vamos embora vamos Rob mais uma pra mim embora Rob mais uma mais uma mais uma essa aqui o Rob é oi de liga aí é de outro bicho é é oi de liga vixe ajudou o cachorro agora foi ciscando arrasta pra cima que eu te ensino como é que ganha dinheiro que não é digital não vai pra morrer olha ela tá falando ruim que ele não aguenta tira até esse vídeo eu falo ele tá cansadinho bora menino a rocha faz assim ó depois você joga assim ó pronto e a carreira tá encerrada por aqui e aí